Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, vou estar trazendo uma peça onde nós vamos utilizar sobras de material. Então, vamos fazer uma peça maravilhosa. Mas antes, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Quero agradecer a todos os inscritos, os mais antigos, os que estão chegando agora. E você também que passa por aqui, assiste o vídeo e não é inscrito, se inscreve no meu canal. Quem puder estar compartilhando meus vídeos nas suas redes sociais, vai estar ajudando bastante. Para a confecção dessa peça, eu utilizei os seguintes materiais. A grande maioria aqui das sobras que eu tenho é dessa marca aqui. Eu tenho bastante sobra desse fio aqui, ó. Fiori da Euro Roma. Tem aqui esse rosa, tem o pink, o branco aqui. Tem essa sobrinha aqui também. É, eu utilizei o fio dobrado. Para a confecção dessa peça, vocês vão precisar de 10 squares. Utilizando as sobras de materiais. Eu fiz, né? Uma, duas, três carreiras. Depois, eu vou contornar com o preto. Quem quiser fazer colorido, pode estar fazendo. Vai ficar assim, falta arrematar. Então, cinco para a parte da frente e cinco para as costas. Vocês vão estar tirando a medida do tórax de vocês e vão dividir por seis, que é a quantidade de square. Aí, vocês vão encontrar o tamanho dos squares que vocês vão fazer. Essa peça é de tamanho M. Nós vamos fazer essa união aqui. Vou estar ensinando vocês a estar fazendo esse contorno aqui, ó. Vou estar utilizando o barbante de numeração quatro. Aí, se vocês quiserem utilizar a mesma linha que vocês utilizaram para a confecção dos squares, vocês podem estar fazendo. Vou pegar, ó, o square, avesso com avesso, tá? Falta arrematar. E vou estar colocando, ó, um sobre o outro. Aqui, ó, o espacinho do leque, espacinho do leque, colocando tudo certinho. Passo aqui a agulha, que vocês podem fazer do jeito que vocês estão acostumados. Faço aqui, ó, dois nós. Coloco esse fio já deitadinho aqui, passo a agulha aqui, ó, por baixo do alaçadinha, faço um ponto baixo e venho trabalhando. Aqui eu faço mais um. Geralmente, no leque, eu faço dois. E sobre cada ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. No espaço, quem fez uma correntinha, faz um ponto, quem fez duas correntes, faz dois pontos. Quem não fez corrente nenhuma aqui nessa separação, faz um pontinho, tá? Pra não ficar repuxado. E vocês vão trabalhando aqui, ó, os pontos baixos até chegar aqui no nosso leque. Sempre, ó, colocando os espacinhos sobre os espacinhos, os pontos altos sobre os pontos altos. Aqui, ó, os três pontos. Eu vou fazer um ponto. Dois. Três. No espacinho do leque, faço dois pontos baixos. Faço uma corrente, vou cortar o fio. E aqui, ó, eu faço aquele nozinho. E depois vou arrematar escondendo esse fio. Vou emendar mais um aqui, ó. Novamente, pego aqui, ó, avesso com avesso. Leque com leque. Os pontinhos com os pontinhos. Vocês podem estar fazendo aqui essa parte aqui com preto, com branco, com a cor que vocês quiserem, tá bom? Então, faço aqui, ó, os dois nós. Coloco o fiozinho aqui, passo a agulha, faço dois pontos baixos. Sobre cada ponto, um ponto baixo. No espaço, a quantidade aí de correntinha que vocês fizeram, se não fizeram corrente nenhuma, coloca um ponto. Sobre os pontos, ó, três pontos. Sobre os 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 pontos. Aqui, ó, no finalzinho, dois pontos, faço mais uma corrente, corto o fio, puxo, puxo aqui, ó, e faço aquele nozinho. Tá ficando desse modo. Agora, nós vamos fazer a união desse aqui e o outro daqui, tá? Vai ser a parte da frente, a pala e a parte das costas aqui já tá pronto. Aí, nós vamos pegar, ó, avesso com avesso, né? E vamos pegar assim, ó, colocar assim, vamos fazer aqui a união aqui, ó, do ombro, dos dois lados, do mesmo jeitinho que eu ensinei pra vocês. E aqui, ó, na aberturinha da manga, eu vou deixar o leque e mais um espacinho, no segundo espacinho que eu vou fazer a união. Mas aí, vocês vão ver aí a largura do braço da pessoa, de vocês, da cliente, tá? Se for mais larguinho, vocês podem deixar mais um espacinho, aí vocês vão medir e vão ver a melhor opção, tá? Pode colocar aqui também, ó, no primeiro espacinho, aqui no meio. Eu vou fazer essas uniões que estão faltando. Eu já volto aqui com a peça bem adiantada, tá bom? Eu vou fazer esse lado aqui da manga e volto aqui pra explicar pra vocês esse lado de cá. Voltei aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá? Já dei uma adiantada aqui, ó, fiz desse lado de cá a minha manga, eu fiz uma, duas, três carreiras. E aqui, ó, na parte de baixo, eu fiz uma, duas, três, quatro. Quatro carreirinhas porque eu quero um cropped mais curtinho. Vou estar ensinando vocês aqui, ó, desse lado o ponto, tá? Aqui, ó, algumas opções de agulha, tá? Quanto maior a espessura da agulha, mais soltinho o ponto vai ficar. Eu vou estar utilizando aqui, ó, a quatro e meio, mas se vocês quiserem utilizar cinco e meio, seis e meio, vocês podem estar utilizando. Os pontos vão ficar mais soltinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, vendo os pontos. Vocês podem estar fazendo aqui, ó, mais carreiras e estar fazendo uma blusa. Seguindo aqui, ó, o mesmo, o mesmo modo que eu vim fazendo, o mesmo modo que eu vou explicar pra vocês. Pega aqui o fio, vou amarrar aqui, vocês vão amarrar do jeito aí que vocês estão acostumados. Faço duas correntes e nós vamos trabalhar aqui, ó, por toda a carreira com meio pontos altos. Laçada, coloco a agulha, ó, dei uma laçadinha, fiquei com três, laçada, puxo tudo. Vem aqui, ó, pontinho, faço meu meio ponto alto. Sobre os pontos, nós vamos trabalhar os pontos, tá? E na correntinha, nós vamos trabalhar a quantidade de corrente que nós fizemos. Aqui, ó, no primeiro espaço eu faço um meio ponto alto, na união eu faço outro meio ponto alto. No próximo espacinho, faço um meio ponto alto. Trabalho agora os pontos aqui, ó, três meio pontos altos. No espacinho, vai depender aqui, ó, da quantidade de correntinha que vocês colocaram. Se colocaram uma corrente, vocês vão fazer um ponto. Se colocaram duas, vocês vão fazer dois pontos. Se não fizeram nenhuma corrente, vocês coloquem um meio ponto nesse espaço. Então, nós vamos trabalhar assim, ó, até o final dessa carreira. Vou finalizar aqui essa carreira e já volto. Cheguei aqui, ó, vou vir aqui na segunda correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. Laçada, laçada, venho aqui, ó, no pontinho aqui de trás, coloco a agulha e fiz a minha laçadinha. Puxo duas, puxo duas, puxo tudo. Vamos trabalhar com pontos altos duplos. Faço uma corrente, pulo um, pulo dois. No terceiro ponto, eu faço, ó, laçada, laçada, venho aqui e vou fazer meu ponto alto duplo. Fiquei com quatro, ó, puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Novamente, ó, laçada, laçada, agora eu volto aqui, ó, no pontinho anterior, coloco a agulha, puxo a laçadinha. Ó, desse modo, laçada, puxo dois, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Uma corrente. Pulo um, pulo dois. No terceiro espaço, eu vou fazer meu ponto. Duas laçadinhas, venho aqui, ó. Fiz a minha laçada, fiquei com quatro, puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Laçada, laçada, volto aqui, ó, no pontinho anterior, coloco a agulha, fiz a laçadinha, puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Uma corrente, laçada, laçada, pulo um, pulo dois. Depois, no terceiro espaço, eu vou fazer o meu ponto. Puxo dois, puxo dois, puxo dois. Laçada, laçada, volto um pontinho. E vou fazer aqui, ó, meu ponto alto duplo. Então, ó, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo, tá? Eu fiz aqui apenas uma corrente, se vocês quiserem uma manga ou essa parte aqui de baixo mais rodadinha, vocês podem estar colocando duas a três correntinhas aqui e pulando aqui, ó, a mesma quantidade de pontos que nós pulamos. Então, eu vou fazer, terminar aqui, ó, na quarta correntinha e já volto, tá? Pra ensinar vocês a começar. Terminei aqui, ó, na quarta correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, na próxima corrente e faço um ponto baixíssimo. Faço quatro correntinhas, tá? Que vai ser a altura do nosso ponto. Faço uma, duas, laçada. E venho aqui onde nós iniciamos e vou fazer o nosso ponto, né? Cruzando ele aqui, ó. Olha, desse modo. Vou desmanchar e fazer de novo. Finalizei aqui, ó, venho pro próximo ponto com um ponto baixíssimo. Faço quatro correntes, que é a altura do nosso ponto. Dou uma, duas, laçada. Venho no pontinho anterior e vou fazer aqui o nosso X. Uma corrente. Venho aqui, ó. Vocês vão sempre iniciar assim, tá bom? Temos dois pontinhos. Eu venho, ó, faço as duas laçadas. Pulo esse ponto, venho pra esse pontinho aqui e vou trabalhar o ponto alto duplo. Laçada, laçada, volto pro pontinho que eu pulei, coloco a agulha, ó, puxei. Laçada, puxo dois, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo, uma corrente. Laçada, laçada, pulo um ponto, venho para o próximo e vou fazer meu ponto. Puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Laçada, laçada, volto o nosso pontinho aqui que nós pulamos, coloco a agulha, puxei, ó. Fiquei com quatro laçadinhas, laçada, puxo dois, puxo dois, puxo tudo, uma corrente, laçada, laçada, pulo esse ponto, venho para o próximo e vou fazer meu ponto alto duplo. Eu trabalhei aqui, ó, pra manga, três carreiras, tá? Vamos finalizar essa aqui e iniciar a próxima. Se vocês quiserem uma manga maior, pode estar fazendo mais carreiras. E aqui também na parte de baixo eu fiz, ó, uma, duas, fiz aqui um total de quatro carreiras, tá? Finalizei aqui, ó, o meu crópede e aqui, ó, nas manguinhas eu fiz três carreiras, tá bom? É, fiz um cordãozinho de correntinhas pra colocar aqui e amarrar. É, eu fiz ele curtinho, quem quiser pode fazer uma blusa, né, até a cintura ou até uma saída de praia, tá? E descendo, o que eu indico pra vocês é que nas correntinhas vocês irem aumentando as correntinhas, tá bom? Então, a peça finalizada, espero que vocês tenham gostado. Deixe like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!